Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, começando pelo Roland FP 30X, que se destaca como uma escolha excepcional para iniciantes. Este modelo, apreciado tanto por novatos quanto por músicos mais experientes, eleva o original FP 30 com seus recursos aprimorados. Agora oferece uma polifonia de 256 notas, dobrando a capacidade de seu antecessor, e enriquece sua experiência de tocar com 12 sons de piano distintos e 20 variações de piano elétrico. Embora sua seleção seja mais limitada em comparação com o FP 30, o FP 30X mantém um design compacto, tornando-o perfeito para qualquer ambiente ou espaço de estúdio. Além de sua aparência atraente, o piano também é acessível, combinando elegância e praticidade sem comprometer a qualidade. O toque autêntico e o timbre refletem a experiência de tocar em um piano acústico, graças à sofisticada ação de teclado e tecnologia sonora. A construção minimalista do FP 30X emana charme, garantindo durabilidade. Suas teclas são acabadas para se assemelhar a marfim, melhorando a sensação tátil e o apelo estético geral. A interface do usuário, de fácil acesso, simplifica a operação, permitindo que os músicos se concentrem na música. As melhorias em relação ao FP 30, como a maior polifonia e o FP 30X, ampliam significativamente o alcance sonoro do instrumento, resultando em acordes mais ricos e complexos e uma textura sonora mais detalhada. Disponível em preto clássico e branco elegante, pode complementar qualquer ambiente. O teclado PHA 4, que simula de perto o toque das teclas de piano acústico, junto com a tecnologia de sensor triplo, captura todos os detalhes da performance, atendendo a várias dinâmicas e estilos de tocar. Os jogadores podem escolher entre cinco níveis de sensibilidade para personalizar a resposta do piano ao seu toque pessoal. Em quarto lugar, Para aqueles que buscam qualidade excepcional sem comprometer o valor, o Casio PX 870 destaca-se como a principal opção entre os pianos digitais de 2024. Com uma impressionante polifonia de 256 notas, supera as capacidades de seus concorrentes, assegurando que até as peças mais complexas sejam reproduzidas sem perder uma única nota. Projetado para atender tanto a iniciantes quanto a pianistas experientes, o diferencial do PX 870 está em seu robusto sistema estéreo interno, equipado com quatro alto-falantes de 40 watts. Em comparação, muitos pianos digitais com preço abaixo de R$ 7.000 oferecem apenas até 20 watts de potência, geralmente por meio de apenas dois alto-falantes. O sistema de som superior do PX 870 proporciona uma experiência de piano mais rica e envolvente, aprimorando o prazer de tocar. Uma característica inovadora do PX 870 são suas portas de projeção de som, estrategicamente posicionadas na parte superior do piano, permitindo que o som seja projetado não apenas debaixo do teclado, mas também de cima. Isso resulta em uma distribuição sonora mais uniforme, proporcionando ao músico uma experiência auditiva clara e vibrante. Além disso, o PX 870 possui recursos avançados de gravação, suportando a gravação de arquivos MIDI de duas faixas e arquivos de áudio de uma faixa, com a opção de salvar essas gravações em um pendrive USB. Essa funcionalidade é ideal para a prática, composição musical ou para capturar suas criações para compartilhar ou reproduzir em outros dispositivos. Notavelmente, nenhum outro piano nessa faixa de preço oferece opções de gravação tão sofisticadas. O teclado do PX 870 também se destaca, com suas 88 teclas ponderadas exclusivas que alcançam um equilíbrio perfeito, garantindo que as teclas não pareçam nem muito pesadas, nem muito leves. Essa precisão ajuda a recriar a autêntica sensação de tocar em um piano acústico, tornando o PX 870 uma escolha excepcional para quem busca aprimorar sua jornada musical sem comprometer o orçamento. Pelo preço listado, simplesmente não há concorrente à altura. Em terceiro lugar, investir um pouco mais pode direcioná-lo ao Kawai ES 920, o principal piano digital de 2024. Renomado por sua combinação de portabilidade e desempenho de alto nível, este modelo atende especialmente às necessidades de músicos avançados. Ele incorpora a responsiva ação de teclado Hammer 3 e a tecnologia de som Harmonic Imaging da Kawai, proporcionando uma experiência próxima à de tocar em um piano acústico. Mas o ES 920 não se limita apenas à sua sensação e som autênticos. Ele vem equipado com um sistema de alto-falantes robusto, uma ampla variedade de vozes de instrumentos e diversas opções de conectividade, incluindo Bluetooth MIDI, tornando-o versátil tanto para apresentações no palco quanto para a prática em casa. O que realmente destaca o ES 920 é sua combinação de um teclado realista, qualidade sonora expressiva e um design fácil de transportar. Tornou-se a escolha preferida entre profissionais em busca de um instrumento confiável para a prática e apresentações ao vivo. Essa popularidade se estende por diversos ambientes, como residências, instituições educacionais, locais religiosos e estúdios de música. A facilidade de uso também é uma característica marcante do KYS 920. Sua interface inclui botões diretos para acesso rápido às suas diversas características, como seleção de som, efeitos, padrões de ritmo, metrônomo e capacidades de gravação. A tela OLED simplifica ainda mais a navegação, apresentando as opções de forma clara. Equipado com recursos digitais de última geração, como conectividade Bluetooth, o ES 920 promete manter os músicos engajados. Seu sistema de detecção de martelos triplo melhora a tocabilidade, oferecendo uma resposta e precisão aprimoradas. Além disso, reforços estratégicos na montagem das teclas reduzem o ruído e evitam oscilações durante passagens musicais intensas. Conhecido por seu som excepcional e toque responsivo, o Kawai ES 920 se destaca sem igual no mundo dos pianos digitais compactos e portáteis. Recebe uma ressonante recomendação para aqueles que buscam uma experiência de piano incomparável. Em segundo lugar, apresentando agora o Yamaha Arius IDDP 145, o segundo melhor piano digital no mercado de 2024. Posicionado como uma alternativa mais acessível à série Premium Clavinova da Yamaha, a linha Arius é perfeita para educadores, aprendizes ou qualquer pessoa que procure um piano digital de alta qualidade e eficiente em espaço sem um preço elevado. Seguindo o bem-recebido Arius, ITDP 144, o IDP 145 oferece um valor excepcional como um dos dois modelos de tamanho completo nesta série. O apelo da série Arius reside em sua notável emulação do som do piano de cauda de concerto Yamaha CFX combinado com um teclado padrão Hammer graduado responsivo. Embora falte conectividade Bluetooth e ofereça uma seleção modesta de 10 sons, o 145 inclui todos os recursos necessários, como uma elegante capa de madeira deslizante para o teclado, um suporte de partitura dobrável, duas saídas para fones de ouvido e um trio de pedais, tudo abrigado em gabinetes elegantes disponíveis em acabamentos branco, mogno ou preto. O 145 se destaca em oferecer a autêntica experiência de tocar piano pela qual a Yamaha é conhecida. Seu teclado ponderado oferece um toque sutil, reminiscente dos pianos acústicos da Yamaha, ainda mais aprimorado pela tecnologia de modelagem de ressonância virtual. Esta característica inovadora simula as propriedades acústicas da caixa de ressonância, aro e estrutura, imitando de perto a ressonância e a sensação de um piano tradicional. Além disso, a inclusão dos pedais suave, sostenuto e sustentação adiciona outra camada de realismo, proporcionando controle e expressão essenciais, semelhantes aos de um instrumento acústico. E agora, o Kawai KDP 1220, o melhor piano digital de 2024. Este piano combina a tradição da fabricação de pianos com os avanços da tecnologia moderna. Suas 88 teclas são cuidadosamente elaboradas para produzir um som que ecoa com a profundidade e a clareza das performances nas mais reverenciadas salas de concerto do mundo. O Kawai KDP 1220 oferece uma seleção de predefinições ricas e diversas que inspiram a exploração musical e a criatividade. Projetado para aqueles com restrições de espaço, seu formato compacto e elegante não compromete a qualidade do som. O Kawai KDP 1220 emite um tom quente e vibrante, emulando de perto o estimado piano de cauda Shigeru Kawai SK-X. Ele apresenta uma das renomadas ações de teclado da Kawai, a Compact Hammer 2, garantindo uma experiência tátil e responsiva. Apesar de ser categorizado como uma opção acessível, ele oferece recursos normalmente encontrados em modelos mais caros. Através do aplicativo Piano Remote e da conectividade Bluetooth MIDI, os usuários podem acessar e editar uma vasta biblioteca de vozes de alta qualidade. Este piano digital grava cada nota individualmente, capturando a essência harmônica detalhada de um piano de cauda de concerto. Este processo meticuloso de gravação garante que o som produzido por cada tecla ponderada seja um verdadeiro reflexo do original acústico. A tecnologia de som exclusiva da Kawai, Harmonic Imaging, é empregada no Kawai KDP 1220 para oferecer nuances acústicas detalhadas em toda a faixa dinâmica do teclado. Com seu toque refinado e som autêntico, o KDP 1220 também inclui várias melhorias digitais práticas. Os jogadores podem desfrutar de uma variedade de vozes de instrumentos, funções de lição integradas e a capacidade de gravar e reproduzir performances. O painel de controle integrado ao design do piano, juntamente com a conectividade Bluetooth e USB, torna este instrumento uma escolha versátil para a prática e performance. Misturando a sensação tradicional de piano com conveniências contemporâneas, este modelo oferece desempenho de primeira linha com a melhor relação qualidade-preço. Se você quer o melhor, você o tem!